Oxi! Ah, pô! Peraí, tá faltando alguma coisa. Ô, produtora! Me dê meu paletó ali, produtora! Eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa desde cedo, velho! O paletó, por gentileza! Vem tocando bola de novo aqui, meu doutor Benso. E sai o jogo errado. Aqui o pão era vitória. Oswaldo tá com ela. Limpa a marcação. Lá vem o Leão da Barra, bola batida. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Mordeu! 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 Pega! 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 Ele morde! É do vitória! O Rujiba assustou! Morde! 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 Ele morde, minha galera! Gol! Pega! 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 O campeão da Série B! Um pro vitória! Zero pra equipe do Tobias! É ele! Ele sabe das coisas! Ele entende! O Elito Buri! O Elito Pequeno! O Elito Bebê! O Elito Nini! O Elito Nini! Toca no nenenzinho Toca no nenenzinho, rapaz 1 pro Vitória 0 pro Tombeci Zézito, calma aí que eu vou chamar Zézito nos comentários Deixa eu respirar um pouquinho É Deixa eu respirar um pouquinho 1 pro Vitória O Elton Nenê 0 pro Tombeci Zézito Recebeu de fora da área Uma pancada sem chance pro goleiro Zézito Rapaz, Zézito Zézito, que golaço Zé Caiu no pé do Elton Nenê Ele chutou no canto Sem chance pro goleiro 1 pro Vitória, 0 pro equipe do Tombeci Zézito Valeu Zézito, valeu Zézito Oh Zuzão Bom, muita galera ficou falando que hoje o Tombe ia ser grande O Tombe de quem Zuzão, me explique Bom, Zézito, é porque a equipe do Tombeci Vem passando por alguns problemas E durante a manhã de hoje aconteceu várias situações O clima pra esse jogo é um clima diferente Mas o Tombeci vinha jogando melhor O Vitória mostra toda a qualidade em uma bola que pega gol do Elton Nenê Valeu Zuzão Valeu Zézito Eu falei o que, velho? Não Não, penino Ei Quem tá me assistindo sabe Eu falei o que? Vou pegar o paletó Crispim, eu falei o que, galera? Vou pegar o que? Ah Não Eu não vou falar nada O resultado fala pra vocês só Eu vou falar nada É penulti pro Vitória Pode perder O Tralice não Bata o Tralice Bata o Tralice 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 Mordeu 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 Ele morde! Ele morde! Ele morde! É... No Vitória! Entreguei a taça, por favor! Entreguei a taça ao campeão da Série B 2023! É do Leão! É do Leão! Trelles! 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 Nois pro Vitória! Porque lá vem o time do Tomé! É... Cigados, caras! Dois pro Vitória! Um pro Tomé! Chutou de fora da área no cantinho o Marçalinho! Acaba com o campeonato da Série B antes que mais pessoas fiquem feridas! Porque é o Leão! Descontrolado! É o Leão! Irresponsável! Que não respeita ninguém! E que sai mordendo o túnel que vem pela frente! Acaba logo com isso! antes que vítimas novas vítimas apareçam irresponsáveis! O que é isso? E aí